Foi promulgada na última quinta-feira, dia 2 de junho, a Lei 14.362 de 2022, que possibilitará a reconstrução de rodovias destruídas pelas chuvas que castigaram vários estados do país no fim de 2021 e início deste ano. Estão sendo destinados R$ 418 milhões em crédito extraordinário no orçamento da União em favor do Ministério da Infraestrutura. O crédito é resultado da medida provisória 1097, aprovada pelo Plenário do Senado no dia 26 de maio, com relatoria do senador Wellington Fagundes. O senador defendeu a relevância e a urgência da proposta diante da programação orçamentária. A verba será destinada a 14 estados. A lei destina R$ 133 milhões para a região norte, R$ 36 milhões para o centro-oeste, R$ 191 milhões para o sudeste e, para o nordeste, R$ 58 milhões.